O Karatê é uma arte marcial japonesa e um método de ataque e defesa pessoal. Foi originado na China, mas se desenvolveu e evoluiu no Japão. O esporte foi introduzido nos Jogos Mundiais em 1981, na edição de Santa Clara, na Califórnia. É disputado por homens e mulheres e dividido em duas modalidades. O Katar, que é uma representação de movimentos, como se fosse uma luta com um adversário imaginário. E o Kumite, a luta propriamente dita, com a divisão de categorias por peso. A grande diferença entre os estilos são os Katars. Cada estilo tem seus Katars definidos. Já na parte da luta, a competição acontece como uma só. Mas no Katar, ela tem uma característica para a calistina. O Brasil será muito bem representado por Douglas Bruse. Campeão mundial em 2010, o Karateka já conquistou o ouro na categoria até 60 quilos na edição de 2009 na China. Hoje nós contamos com uma gama de atletas novos, que estão aí cheios de gás, entrando, competindo. Vou citar mais uma vez o Douglas Bruse, que é o nosso campeão mundial, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas de federação. Hoje é ícone no mundo, dentro da categoria. A disputa do Karate nos Jogos Mundiais começa nesta sexta-feira e o brasileiro Douglas Bruse conta com a sua torcida aqui no Esporte Interativo.